Meu nome é Graziella Cavalcanti, mãe de José Eduardo, que quando tinha 4 anos foi diagnosticada com tumor ósseo pelo hospital de ortopedia com o médico doutor Pablo de Andrade. Não é fácil você ir no hospital achando que era coisa mais simples, uma queda, alguma coisa que ele não falou e de repente não era nada daquilo. Você fica sem chão, você não consegue acreditar naquelas palavras. Só que assim, houve um diferencial totalmente do hospital. O objetivo nosso é tentar atender a todo tipo de demanda de pacientes ortopédicos, em todas as áreas. Aqui no hospital, a principal característica é o paciente poder ser atendido o mais rápido possível, de uma forma mais humanizada. Tanto a equipe cirúrgica, do bloco, enfermeira, médico, deu total segurança. Todos os médicos que atendem na emergência também atendem na consulta eletiva, então há uma interligação. E essa interligação faz com que você qualifique melhor o atendimento do paciente, porque às vezes é um paciente que vem pela emergência, mas depois precisa ser acompanhado, precisa ser operado. E continuamos a nossa jornada, onde ele fez a biópsia, depois fez a cirurgia da retirada do tumor, aí fez o enxerto, onde houve uma rejeição, depois voltou novamente. No nosso bloco cirúrgico, nós fazemos cirurgias de todas as naturezas de ortopedia, a mais simples é a mais complexa, como fraturas, artroscopias, artroplastias. Nós temos em torno de 15 ortopedistas que trabalham com a gente e temos as diversas áreas de especialização. A gente faz o acompanhamento, era de 3 em 3 meses, passou para 6 em 6 e agora é anual. O doutor Pablo solicitou que trouxesse todos os heróis dele para que fizesse no bracinho, para quando ele se recuperasse, os heróis também iam se recuperar. E isso foi ajudando bastante ele a progredir, né, porque estava lá já há um mês internado, então para a criança é difícil também. E a vantagem nossa é que por sermos um hospital especializado, a gente opera só a parte da ortopedia, então a gente tem, por exemplo, um risco de infecção bem menor, porque aqui você não vai ter pacientes de outras áreas com outros riscos, assim. E a gente está aqui todos os dias, então você tem um atendimento mais personalizado. No final deu tudo certo. Hoje é um caso, assim, de vitória. Quando a gente atende um paciente e consegue resolver um problema, seja de qualquer natureza, para a gente é muito gratificante, assim, a gente não é só um paciente que fica feliz. Nós ficamos bastante felizes, assim, com isso. É um sentimento de gratidão, é a palavra que realmente resume. Sem medo de errar, indicaria o hospital de ortopedia por essa questão, né, da sensibilidade humana, né, da equipe, que eu acredito que é muito importante, a competência que eles têm em solucionar o seu problema e a dedicação. E aí E aí E aí E aí E aí